Com barrinha com o Renanzinho. Que é viadinho. Não, com barrinha que eu tô gordinho e veinho. E viadinho. Bife. Vai lá, caralho. Vamo lá. Vira, tu me sou esquisito. Não vi isso nada, hein? Meu dedo vai aparecer na filmagem também. Dá aquele baita como pra perder aí. Vamos lá. Tô acabando, meu. Vai. Ah, meu, velho. Vai ver o gasto no do mês. O cara da derrota aí, ó. Minimi do caralho, não tira a arca. Foda-se. Tá feito o vídeo.